Vou compartilhar convosco a minha apresentação sobre este assunto. Eu espero conversê-los acerca de qual o objetivo da reforma de marcas em Portugal, o que devemos ter em consideração ao requerer uma marca, o que pode ser protegido como marca e quais os tipos de marca que podem requerer. Portanto, a reforma de marcas em Portugal teve como objetivo facilitar o registro e a gestão das marcas em toda a União Europeia, criar uma harmonização que permitisse reduzir as divergências nas legislações nacionais dos Estados-membros da União Europeia e desta forma aumentar a segurança jurídica, assegurar a consistência e reforçar a proteção das marcas, de forma a fomentar a competitividade e o crescimento das empresas. O que devemos ter em consideração ao requerer uma marca? Antes de tudo, é extremamente importante que tenham presente o que é uma marca. A marca é um sinal usado no comércio para diferenciar produtos ou serviços. As marcas devem permitir que os consumidores sejam capazes de as reconhecer e de as distinguir de todas as marcas das outras entidades que existem no mercado. Isto é extremamente importante porque vocês não querem que uma marca consumidora vá a comprar outra marca a pensar que está a comprar a vossa. Portanto, a vossa deve ser perfeitamente diferenciável de todas as outras. Também é extremamente importante terem presente o que é uma lista de produtos ou serviços, porque isto vai ser a essência da vossa marca, ao que se destina à vossa marca. A indicação destes produtos ou serviços deve ser agrupada pela ordem das classes da classificação internacional dos produtos ou serviços. Normalmente chamamos a classificação de início. Cada grupo deve ser procedido do número da classe a que pertence e estes produtos ou serviços devem ser designados sempre com clareza e precisão, até de preferência utilizando os termos da lista alfabética da classificação de início, de forma que permitam determinar o âmbito da proteção requerida. Nós sabemos que nem sempre é possível utilizar exatamente os termos da classificação de início, mas na esmagadora maioria dos casos é e deve ser utilizado, porque assim reduz as dúvidas que existem relativamente aos produtos ou serviços a que a marca se destina. Quais foram as principais alterações na apresentação do pedido? Aqui temos novidades muito importantes. Portanto, deixou de haver a necessidade de representação gráfica, apesar de ainda poderem continuar a fornecer uma representação gráfica, como vinha a fazer até agora, ela deixou de ser absolutamente necessária. E, portanto, passou a ser possível apresentar qualquer outra representação do sinal que permita determinar de modo claro e preciso qual o objeto da proteção que é conferido ao título da marca. Esta supressão veio abrir a porta a novos formatos eletrónicos, sobretudo MP3 e MP4, mas também veio permitir que haja novas representações em JPEG que é possível submeter neste momento. Portanto, estes novos tipos de marcas que são apresentados em formatos digitais, estes formatos digitais anteriormente não eram previstos pelos sistemas nacionais, agora passaram a ser para se adaptarem a esta nova realidade. As alterações relativamente a motivos absolutos após a implementação desta diretiva de marcas. Portanto, os sinais devem ser distintivos, isto é extremamente importante. Devem-se evitar sinais ou indicações que não o sejam. Isto está previsto na linha B do número 1 do artigo 231 do CPI. Os sinais devem permitir que os consumidores sejam capazes de reconhecer imediatamente a marca e distingui-la das marcas das outras entidades que existem nos mercados. Também se devem evitar sinais ou indicações com termos meramente descritivos, nomeadamente aqueles termos que se refiram unicamente à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica, à época ou ao meio de produção do produto ou da prestação de serviço que pretendem fornecer, ou quaisquer outras características que sejam meramente genéricas dos produtos ou serviços e que possam ser comuns a muitas outras marcas. Isto está previsto nas linhas B e C do artigo 209 do CPI. Também existem alterações relativamente. As marcas não devem conter expressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública, bons costumes. Isto está previsto na linha C do número 3 do artigo 231 do CPI. E quando existem regulamentos de utilização das marcas, estes também deverão manter essa obrigatoriedade. Isto é importante porque posteriormente pode implicar a recusa do pedido. E sempre que se comprove que o pedido de registro foi efetuado de má-fé, este pode vir a ser recusado de acordo com o número 6 do artigo 231 do CPI, ou até mesmo posteriormente declarado, de acordo com o número 1 do artigo 259 do CPI, que a Raquel irá apresentar posteriormente. O que pode ser protegido como marca e quais os tipos de marcas que existem. Começamos pelas marcas nominativas. Estas são marcas que consistem exclusivamente em palavras ou letras, algarismos, caracteres tipográficos convencionais ou uma combinação de todos os anteriores. Estas utilizam-se quando o que pretendem proteger, o que é essencial, é apenas o elemento verbal da marca. Temos aqui o exemplo da vista alegre, que é meramente verbal. Também existem a possibilidade de pedirem marcas figurativas, ou figurativas com elementos verbais. As figurativas são constituídas exclusivamente pelos elementos figurativos, como podemos ver aqui no primeiro exemplo, dos dois touros com o solo. E normalmente são marcas suficientemente distintivas para que os consumidores, ao olharem para esta imagem, consigam perceber imediatamente a que marca se referem. As marcas figurativas com elementos verbais utilizam a combinação dos elementos verbais e dos elementos figurativos, e conferem a proteção a ambos os elementos. Aqui temos um exemplo em que foram utilizadas as letras para formar um peixe, e neste caso tem a proteção tanto do elemento verbal como do elemento figurativo. Esta novidade das marcas tridimensionais e as marcas tridimensionais com elementos verbais. As marcas tridimensionais, tal como o nome implica, têm uma forma tridimensional. Isto inclui os recipientes, as embalagens, ou até mesmo o produto em si, ou a sua aparência, quando é suficientemente distintiva, para poder ser registada. Nos exemplos temos aqui uma marca tridimensional, em que é o produto propriamente dito, que é suficientemente distinto, para que os consumidores, ao olharem para ele, consigam associar imediatamente à marca que o produz, mesmo que não tenham a embalagem. O exemplo seguinte é de uma marca tridimensional com elementos verbais, em que protegem o recipiente, mas além de protegerem o recipiente em si, também estão a proteger os elementos verbais que estão contidos neste recipiente, e neste caso também protegem ambos os elementos. Temos as marcas de posição, são marcas que consistem num modo específico como a marca é colocada no produto. Temos aqui o exemplo de umas sapatilhas, onde indicam exatamente o local e a forma como a marca vai ser postada naquele produto, e isto faz com que os consumidores, ao olharem para a marca, imediatamente consigam distinguir esta marca das marcas dos seus concorrentes. Também temos as marcas de padrão, são marcas constituídas exclusivamente por um conjunto de elementos que se repetem regularmente na imagem. Temos aqui um exemplo de uma marca de padrão, e as marcas de cor são marcas compostas exclusivamente por uma só cor, sem contornos, ou exclusivamente por uma combinação de cores, também sem contornos. Eu neste caso optei por vos dar um exemplo de uma marca que tem várias cores, sem os contornos, mas nos casos em que é uma cor, é exatamente igual. Temos as marcas sonoras, são marcas constituídas exclusivamente por um som, uma combinação de sons. Vou dar aqui um exemplo. Portanto, estas marcas já são apresentadas num formato diferente, neste caso MP3. Temos as marcas de movimento, são marcas que são constituídas por um movimento, ou por alterações na posição dos elementos da marca. Aqui já se trata do formato MP4, e vou-vos mostrar aqui um exemplo que é muito simples, mas que penso representar na perfeição este tipo de imagem. Temos as marcas multimédia, são marcas constituídas por uma combinação de imagens e som. Também temos aqui um exemplo. E temos também as marcas de holograma, são marcas compostas por elementos com características holográficas. Também temos aqui um exemplo, uma marca de holograma. Agora, quais os tipos de marcas que podemos requerer? Portanto, as marcas de produtos ou serviços. Esta é a marca que vai encontrar as necessidades das mediadoras, a maioria dos requerentes. Por vezes pedem as outras por lapso, mas, de regra geral, esta será a marca que devem pedir. As marcas de produtos ou serviços, pertencem a pessoas singulares ou coletivas, e identificam e distinguem os produtos ou serviços de uma entidade, dos produtos ou serviços das outras entidades. Também temos as marcas coletivas, estas identificam os produtos ou serviços relacionados com a atividade de uma associação. Isto é absolutamente necessário que estejam designados nos estatutos ou regulamentos internos, quem pode usar a marca, quais as condições em que a marca deverá ser usada, e quais os direitos e obrigações dos utilizadores em caso de usurpação ou contrafação. Portanto, quando submetem um pedido de uma marca coletiva, é sempre importante que estes elementos estejam presentes no pedido, e que toda a documentação necessária seja anexa ao pedido. Que é para podermos, sem margem de dúvidas, comprovar todos estes elementos que estão aqui indicados. E agora temos uma novidade, são as marcas de certificação ou de garantia. Portanto, estas marcas pertencem a pessoas singulares ou coletivas, pertencem a quem controla os produtos ou serviços, ou a quem estabelece as normas a que estes devem de obedecer. Isto no que respeita aos materiais, modo de fabrico, qualidade, precisão, ou quaisquer outras características essenciais, com exceção da origem geográfica. Este sinal serve para ser utilizado nos produtos ou serviços que tenham sido submetidos a estes controlos, ou para os quais as normas foram estabelecidas. Portanto, o que devemos recordar desta apresentação, quais foram os elementos fundamentais, as alterações principais, portanto, deixou de haver a necessidade de uma representação gráfica, apesar de poderem continuar, e eu penso que a esmagadora maioria dos requerentes irão continuar a apresentar a representação gráfica, tal como têm feito até agora, mas deixou de haver a obrigatoriedade dessa representação gráfica. Isto abriu as portas uma série de novos formatos eletrónicos para alguns tipos de marcas. Eu acho que as alterações principais é o facto de passarmos a aceitar MP3 e MP4, apesar de também existirem algumas marcas que têm novos tipos de representações em JPEG. E a abertura a novos tipos de marcas, que dei aqui os exemplos nesta apresentação, nomeadamente som, movimento, multimédia, holograma, padrão. Isto irá permitir uma criatividade enorme na forma como as marcas são apresentadas e permitir aí que sejam ainda mais distintivas umas das outras. Outra alteração extremamente importante foi a criação das marcas de certificação barra garantia, de que vos falei agora por fim. E com isto dou a minha apresentação por concluída e estarei disponível então para responder algumas questões que possam ter. E com isto dou a minha apresentação 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 Obrigado.